Aquele que tem os seus mandamentos e sobra, esse é o que me ama E se alguém me amava, se amava com meu mar Eu também o amarei, porque me manifestarei a ele E se alguém me amava, se amava, se amava, se amava E se alguém me amava, se amava, se amava, se amava E se amava, se amava, se amava, se amava, se amava